Senhor irmão Flávio, o irmão queria saber como é que eu tô, tô melhor graças a Deus né, tô aqui pra testemunhar o que Deus operou através do irmão Oi senhor irmão, sua vitória, é irmão, estamos aqui mesmo pra testificar aqui que conhecemos o irmão Flávio aí né, e nós sabíamos o problema do nosso irmão, o que tava acontecendo né, e a Bíblia diz pra nós carregar a carga um dos outros fracos que choram então através do irmão e Flávio, Deus usou ele e veio mesmo testificar mesmo que Deus arrebatou ele mesmo como ela tinha visto em vídeo mas Deus provou mais uma vez que o sobrenatural dele faz o que ele quer e o irmão Marco tá aqui pra dizer que a vida dele tá melhor, não tem mais pensamento de morrer e que Deus mesmo fez uma obra tremenda, agora ele consegue dormir mesmo, bem, verdadeiramente ele não tá aqui pra mentir porque quando Jesus tira nós do mundo, nós estamos aqui pra testificar o que é verdade né então né irmão, conta um pouquinho quando Deus arrebatou o irmão, o irmão pôde sentir um pouquinho lá do abismo lá embaixo, como é que é irmão? na verdade, olha, não consegui ver muita coisa, mas consegui sentir uma dor, mas isso também, nem cheguei a descer ainda pro inferno eu só penso como é que as outras pensavam, como é que é sentido quando desceram Deus não permitiu descer né, e olha, coisa que eu nunca imaginava, aconteceu comigo, nem esperava só que isso foi pra mostrar né, que se eu me desanimasse de um jeito assim, eu ia acabar indo pro encarno do mesmo jeito e no outro dia, o irmão tava orando por outro né, e ele orou tudo pela família lá e quando chegou a última pessoa pra orar o irmão começou a orar por mim lá e Deus usou o irmão através dos milagres dele e tudo e vi coisas que nunca imaginava que eu poderia ver, que Deus permitiu né, se não fosse pela permissão dele eu estaria morto hoje, que olha, tinha uma agonia, uma tristeza tão grande, que eu tava quase afim de me matar na mesma semana, mas tô aqui pra testemunhar hoje, que Deus deu uma grande vitória pra minha vida que não é por qualquer coisinha, qualquer tipo, laço do inimigo ou desânimo que pode impedir as obras de Deus Deus tem promessa grande na vida de cada um de nós aqui, mas eles sempre me ajudaram, sempre me apoiaram quando eu tava fraco, tava oprimido, mas Deus tem misericórdia e usa bem o servo dele e espero que um dia esteja lá ajudando os irmãos também esperando o irmão aqui também pra vir fazer a obra pra cá, ajudar a nós aí é, muitos não entendem né, muitos podem achar que é uma brincadeira, mas ninguém tá aqui pra brincar né, porque Jesus disse né, que foram obras maiores do que ele fez né, então aquele homem que tá alicerçado sobre a rocha que Jesus faz o que edificou a casa na areia, na rocha, o que tiver na rocha, tudo pode no Senhor então não tem como, não tem, Jesus faz o que ele quer, ele prova, ele mostra Jesus, ele faz a obra completa, ele faz assim como ele mostrou um pouco do abismo, assim ele mostrou o céu, pra ver que a realidade há duas dimensões, qual é o caminho que o homem deve seguir então estamos aqui pra testificar e tem mais nós temos testemunho que isso é verdadeiro não estamos aqui pra mentir temos carregado uma verdade irmão Flávio estamos juntos nessa batalha aí ó, pra lutar pela verdade, combater o pecado, combater tudo aquilo que o diabo tem tentado levar no coração das pessoas abominação aos olhos do Senhor, Deus justo, fiel e verdadeiro estamos aqui pra dar cara pra bater, carregar a carga dos outros e pregar um grande evangelho genuíno de arrependimento a todos aqueles que Jesus tem escolhido estamos aí irmão, em nome de Jesus fica na paz do Senhor Jesus estamos aí irmão junto nessa peleia e vamos se unir numa família só numa verdade só que é Jesus vamos seguir tudo junto né e a única coisa que eu pedi pra Deus que os irmãos presenciassem a mesma coisa que eu presenciei e espero que um dia Deus atenda-se amém estamos esperando irmão fazer a obra junto aqui ó, em nome de Jesus paz do Senhor irmão paz do Senhor Deus abençoe a família do irmão a todos aí ó amém 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 amém